O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu já estou com o Edson Ribeiro e ele é terapeuta com resultados. E é muito importante a gente falar que é um terapeuta com resultados, porque ele junta a reflexologia e também com um outro método que nós conversamos esses dias, ele estará falando sobre isso. E vocês vão observar, nós vamos mostrar aqui para vocês os pontos que ele vai encontrando no pé. Então, como nós já fizemos matéria sobre auriculoterapia, auriculoterapia, que é os pontos que nós temos na orelha, mas nos pés também temos. Tudo bem contigo, Edson? Graças a Deus, tudo bem, Tamires? Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Então, estamos com mais esse método aqui, atendendo os pacientes, tanto só na reflexologia, mas os pacientes com câncer, nós fazemos reflexologia e o método com o VATIC. Os dois. A recuperação é rápida. É mais rápida. Eu tenho notado que os pacientes têm o protocolo, é um ano do VATIC. E com a reflexologia nós estamos conseguindo 10, 11 meses já com o total do resultado. Então, aí são pontos que a pessoa tem nos pés, que é um mapa aqui do corpo humano integral. Começando aqui as partes superiores, que é aqui o dedo do pé, que representa a cabeça. Já na dobra aqui o pescoço. Aqui vai descendo aqui, vai descendo para o coração. Essa parte aqui pulmonar, toda a parte pulmonar da pessoa. Mas no meio aqui aparece a parte digestiva, todo o intestino delgado, sino grosso. Aqui nós temos o rinho, o fígado e a parte aqui do calcanhar, a parte pélvica da pessoa. Dores pélvicas, aparelho reprodutor, tudo aqui. Aí do lado nós temos aqui essa curvatura do pé, que representa a nossa coluna dorsal. Pode ver aqui, é uma coluna. Se você ver, é um desenho de uma coluna dorsal. Então, a gente trabalha aqui toda a questão da coluna, a parte dorsal, a parte medial e a parte L1, L2, L3, que é do cóccix. Massageamos toda essa parte se a pessoa tem problemas de coluna. E aqui também, na parte superior aqui, tratamos, estamos em chaquecas, dores musculares. Tratamos aqui a hormonização do corpo. Aqui tem outro ponto aqui, fibromialgia, aqui laterais e aqui na lateral. Aqui na outra lateral, aqui a parte da costa, do ombro, braço, antebraço, tudo aqui. E aqui, nessa parte aqui, útero, aqui bexiga, aqui rim, toda essa parte aqui, você pega o rim daqui e vai até na bexiga. Se você tiver infecção urinária, a gente trabalha essa parte aqui toda. Então, é uma desarmorização, na verdade, não é desarmorização do corpo. Harmonizou o corpo, fazendo as sessões, a gente tem um protocolo, a pessoa vai melhorando, os fluxos vão se evoluindo e a pessoa vai se curando. Mesmo mexendo aqui, cura lá em cima, não precisa fazer lá. Apesar que nós fazemos o trabalho lá na cabeça, no ombro, nas costas, no braço e no antebraço também. São pontos que existem lá também. E a pessoa se sente uma melhora fantástica. Quem tem fibromialgia, nós temos aqui muitos pacientes com fibromialgia, estão conseguindo um resultado fantástico. Pessoas que, às vezes, nem estão andando mais. Quem tem fibromialgia, também eles têm uma dor generalizada no corpo. Dói o corpo todo, né? Todo o corpo dói e a pessoa não dorme direito, não come direito, perde a vontade de fazer as coisas, não anda. De noite, ela não consegue ficar de um lado nem do outro. E a única maneira é tratar com reflexologia. Remédio é tratar o efeito. Lembra que nós conversamos em outra matéria? Nós temos que tratar a calça. E aí, tratamos a calça. Sempre tratando a calça. O paciente já está aqui. Não mascarando a doença. Não mascarando a doença. Então, nós começamos esse trabalho e estamos indo bem porque os pacientes estão... É resultado, o que você falou. Eu trabalho com resultado. Se o paciente não melhora, também diz, eu já encaminho, ele pode procurar outra pessoa. Graças a Deus, ninguém ainda voltou para falar, eu vou procurar outra pessoa. Nós estamos fazendo aqui. Então, eu continuo à disposição naquele mesmo local que você já divulgou, no meu telefone, você vai colocar aí. As pessoas que quiserem vir aqui, eu estou à disposição para ajudar. Da melhor forma possível. A doutora Maria Luíza, né? A dona Maria Luíza, que está aqui deitadinha, né? Hã? É isso? Ela não quer falar com a gente. Ela sempre prefere não falar. Porque ela está quase dormindo, na verdade. Porque isso tudo é tão gostoso, né? E ela já está vindo pela sexta vez, né? Ela tem câncer, né? E está tratando. Já está em remissão o câncer dela. Nós estávamos conversando. É, eu acho que não vai demorar muito. Nós vamos até liberar ela lá no primeiro trimestre do ano que vem. Eu tenho certeza que a senhora já vai estar liberada, né? E aí vai continuar o tratamento. Nós fazemos um tratamento a posteriori de todo paciente que contrai a doença. É um protocolo mensal para não aparecer mais nunca essa doença na vida dela. Por causa que usamos o isolante Kovatik, que ele vai da pessoa, vai usar o resto da vida, né? E a refletologia tem que estar sempre fazendo. Porque mesmo que você consiga sanar o problema do paciente, com as condições de clima, alimentação, outra coisa, volta algumas dores. Aí tem que fazer novamente. Mas eu oriento aqui as coisas que fazem mal para a pessoa. Eu já tiro logo no começo, que provoca dores também. Então é questão de alimentar e questão emocional. Muito também das pessoas que vêm aqui é questões emocionais. São coisas que aconteceram no passado, no tempo. É uma coisa que, um evento muito forte que aconteceu na pessoa. E isso provoca também dores. Eu trato também as dores emocionais, que a maior parte dos pacientes são dores emocionais. Edson, você como terapeuta, você recebe muitas pessoas. Ele fala mesmo que ele atende às sete às sete. É o dia todo atendendo às pessoas. E hoje a gente vê que, depois do Covid, muitos casos têm acontecido. Eu vejo que as pessoas parecem que estão mais doentes. Não sei, é uma impressão minha. Ou é isso? E eles reclamam disso. Os pacientes reclamam. Que depois da Covid, eles não são mais as mesmas pessoas. Agora, a gente não pode fazer uma avaliação. Porque eles falam que a vacina veio muito rápida. Isso aí é lógico. E a coisa... Eu concordo. Então, assim, eu acho que é um tipo de sequela que aconteceu. Porque não existia isso, o que está existindo hoje. Então, a gente não pode afirmar nada. Medicina é medicina. Enquanto isso, e ajudando as pessoas. O importante é isso. O importante é ajudar as pessoas. As pessoas pararem com as dores delas. Mudar o sistema de vida. Mudar o sistema de alimentação. E é isso que está curando as pessoas. Não é simplesmente dar remédio. O remédio, talvez, é paliativo. Então, tem que tratar mais uma vez. A causa. Nunca foi feito. Sempre a causa. Sempre a causa. É o que eu faço no Covatique. E estou fazendo agora na reflexologia. Acrescento no protocolo alimentação. E também faço um lado de psicoterapia, né? Do trabalho que eu faço. Que eu faço o curso lá em Curitiba de mestrado. na área de conhecimento da pessoa humana. Estudar a pessoa humana. Quem que ela é. De onde que ela veio. Como ela veio. E eu vejo mesmo a questão lá desde o início. A questão da célula mãe. De lá que começou a coisa. E aí, assim. Isso é tratar a pessoa. É o indivíduo. Não tratar a doença. Então, esse é o meu protocolo. Tatar a pessoa. E não a doença. E é verdade, né? Edson, tem uma parte do pé. Às vezes eu faço massagem sozinha em casa. Que é aqui, ó. Por que que a gente mexe aqui e dói tanto? Então, aqui tem dois pontos. Aqui tem um plexo solar, que nós chamamos. Esse plexo solar é como se fosse o ponto-chave do corpo. Entendeu? Você mexendo aqui, né? Tem uma técnica aqui de horário e anti-horário, né? Uma técnica, né? De pressionar e despressionar. Você libera uma energia positiva para o teu corpo. Para ele poder trabalhar. Para ele poder fluir. Então, se chama plexo solar. Ele está bem perto do coração, aqui, ó. Entre o pulmão e é bem geralmente aqui. É o mapa do pé. Você pode ver. Está lá. Na pessoa humana, fica aqui no peito. Aqui. E eu também massageei aqui com as pessoas. Como diz que é o peito de pombo? É. Aqui, geralmente, eu faço uma manobra e a pessoa respira e solta. E ela acha que está doendo. E é isso mesmo. Por quê? Porque o plexo solar está interrompido. Então, mexendo aqui, você já ajuda muito. É claro que não é só isso. Mas, você já percebeu. Mexendo aqui, já te alivia muito. É um plexo solar. É um ponto da reflexologia. É um ponto. Viu? Eu faço em mim, né? Já que não tem ninguém para fazer no meu pé. Mas eu vou fazer, né? Bom. Eu vou começar a vir aqui no Edson. Para que ele cuide também, né? Porque cuidando daqui, cuida do corpo todo. Cuida do corpo todo. Tem que harmonizar o corpo. O corpo, uma coisa depende do outro. Nunca um órgão isolado no corpo. Uma coisa depende da outra. Então, se você não harmonizar, sempre uma coisa vai ficar ruim. Ou duas coisas ruins. Então, essa parte que eu trato aí das pessoas com dores no corpo inteiro é porque foi generalizando. Entendeu? Do pé, veio para a perna, veio para as coxas, para o joelho. Vai subindo, braço, antebraço. E a pessoa fica numa loucura de tantas dores que tem. Por quê? Uma coisa vai interrompendo a outra. É uma coisa, assim, fantástica, eu acho, né? O trabalho... Só Deus para ver isso aí. Que o corpo nosso é o corpo... É a perfeição de tudo, é o corpo humano. É a pessoa humana que Deus criou. Então, a gente tem que viver em harmonia. E viver em harmonia, temos uma vida feliz. E é isso que nós queremos. Que todo mundo tenha uma vida feliz, só dia. É verdade. Colocar as pecinhas tudo no lugar certo. No lugar. Existamente. É isso que nós fazemos. Algo mais que você queira deixar aí, Edson, para o pessoal de casa? Não, eu continuo aqui no meu espacinho aqui, atendendo as pessoas, né? Muitas pessoas, porque, igual falei para você, muitas pessoas sofrendo com dores. Isso é terrível. E continuo aqui, graças a Deus, as pessoas têm vindo aqui, têm melhorado, né? E tanto no câncer, como você já fez no programa, colocou lá, como agora na reflexologia. E estou, assim, muito satisfeito de fazer esse trabalho, porque é igual você sempre falou, ajudar as pessoas. Que as pessoas sejam mais felizes. Esse é o nosso lema. É isso aí, gente. A qualquer momento, nós poderemos estar aqui com o Edson Ribeiro novamente, o terapeuta que traz resultados. Pode ter certeza. Por isso que eu estou aqui fazendo a segunda matéria para vocês. Vocês estarão acompanhando o reprise que eu já fiz com ele agora esses dias. E essa matéria nova também, que vale a pena a sua atenção. Se você está passando aí por momentos difíceis, com dor e tudo, entre em contato com o Edson. Edson, vamos deixar um contato aí? Então, eu estou aqui na galeria do Espazio Hotel, né? Bem no centro aqui de Moarama, né? E sala 3, de segunda a sexta-feiras. Aqui na Unipar. Na Unipar. É o prédio, praticamente, na Unipar. E no telefone 44-999-04-2904. Pode ligar que eu sou o secretário e eu mesmo atento. É porque o paciente vem aqui, ele fica aqui tranquilo, ele atende você com toda a dedicação. Então, pode procurar o senhor Edson Ribeiro, terapeuta, o terapeuta com resultados. Que Deus te abençoe grandemente. Parabéns pelo trabalho. Amém. Obrigado por você ajudar nesse trabalho tão bonito que também está ajudando pessoas no seu trabalho, no seu programa. E todo mundo fala de você. É a Tamires que falou para mim aqui. Então, por favor, gente. Está passando por momentos difíceis? Procura o Edson. O programa da Tamires é um programa para a família. E eu sempre procurei fazer um trabalho sério com pessoas sérias, pessoas que te dão resultados. Então, tudo que tem no meu programa, as pessoas que eu procuro, porque ela te dá resultado. Então, façam isso, se estiver precisando. Eu vou ficando por aqui com o Edson. Que Deus abençoe a sua vida. Tudo de bom. Uma boa recuperação e muita saúde. Vamos respeitar. Ela está bem relaxadinha. E vamos deixar ela continuar assim. Não vamos deixar ela nervosa com entrevista, não. Quem sabe um dia, quando ela estiver assim, bem recuperada já. Que ela já estiver pulando para tudo quanto é lado, que nem pipoca. Daí a gente entrevista ela. Mas é isso, gente. A qualquer momento eu volto. Beijos, abraços. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Poupança para o Cicred concorra a 2,5 milhões em prêmios em dinheiro.